Bom dia, amores! Muitas pessoas me perguntando, Cris, como eu monto o meu altar de Marte, relacionado a Marte, a energia desse ano? Olha aqui, aqui é um cantinho da minha casa, onde eu montei o meu, com uma vista linda, que eu adoro esse horizonte. Então tá aí pra vocês o altar relacionado a Marte, com os cristais que alinham com Marte, tá bom? Se você quiser saber qual é, vai lá no YouTube e vê meu vídeo explicando tudo isso. Um beijo, bom dia, bom final de semana pra todos!